Música Letícia, já passou da hora de você arrancar esse dente Mãe, eu não quero mãe arrancar o dente Vai doer muito Filha, vai nascer outro dente por cima, vamos colocar o fio dental? Ah não mãe, com fio dental não, mãe com fio dental vai doer muito Pode deixar, eu arranco esse dente depois Letícia, Letícia, se não arrancar esse dente eu te levo no dentista Letícia, Letícia, balança esse dente se não nasce outro por riba Ah não mãe, não vou arrancar esse dente não, vai doer demais Pode deixar ele aqui Ah mas eu vou arrancar esse dente nem que for na marra Não mãe, não mãe, não mãe Eu te pego Letícia Ah eu desisto, mas depois não reclama não Meu dente Mãe, eu arranquei meu dente Se não nasce outro por riba Filha Oh Ludi, fez certo Ludi Ah eu desisto Ah eu desisto Ah eu desisto Mas depois Ah Ludi Ah Ludi Ah Ludi, fez certo 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 Ludi, fez certo